O Rodrigo, ele é o amor da minha vida, ele é meu companheiro, ele sempre está do meu lado em todos os momentos da minha vida. Sempre me faz sorrir e enxergar a vida de uma forma mais simples do que ela é. E embora ela seja esse rosto de criança, esse rosto de boneca que ela tem, mas é uma pessoa muito forte e que me deu muito, ela me deu um apoio muito grande, num momento, acho que até hoje, um momento mais difícil da minha vida. Que foi a perda do meu pai, que é a pessoa que eu queria que estivesse nesse momento comigo, participando da nossa vida. Mas eu sei que de onde ele estiver, ele vai estar olhando por nós. A gente tinha um aniversário pra ir, nesse aniversário vários amigos, todos os amigos estavam namorando. Só foi convidado namorado, sabe, casal. Daí, por isso que eu falo que... Só que eu fui convidado, eu não namorava e ele também não. E ele também foi convidado e não namorado. Aí, só que a gente sempre saía juntos, a gente sempre ia nos lugares juntos. Aí ele virou pra mim e falou assim, ah, mas só vai namorado. É... Daí eu... Ela não, ela... Será que que tem? A gente vai brincando, faz de ponto que a gente é namorado também. Falei, brincando. Só que a gente era só amigo mesmo. Mas eu acho que aí comigo já tinha a segunda intenção. Ela me pediu a primeira vez em namoro. Não. Eu comecei a perceber que onde ele estava, eu queria estar e... Comecei a sentir saudade quando eu não estava com ele, quando a gente não saía, final de semana. Aí eu comecei a perceber, eu acho que eu estou gostando dele. Viu? Olha, ela está se entregando que é ela que me pediu em namoro a primeira vez. Não. A gente sempre saía junto, mas só como amigo mesmo. A gente sempre queria estar junto, sabe? Um com o outro. Todo mundo, muita gente já começou a... Tinha dúvidas. Se era só amizade, se não era. E eu fui dessa amizade. A gente teve... Começou a ter esse relacionamento, né? De cara. E na primeira semana eu falei, é com você que eu quero casar. Isso foi... A gente sempre falou, desde um mês de namoro, a gente sempre falava que a gente ia casar. Sempre marcava uma data e sempre todo mundo, quando vocês vão casar? Ah, que dia, eles vão casar, né? Até que chegou o dia, né? Meus amigos até brincam, né? Eu sou o último da turma que vai se casar. Então, a gente sempre vinha conversando, né? Falando de casar, vamos casar, vamos casar, mas nunca chegava uma data, sabe? E eu sempre brincava com ele, seis anos namorando, eu não faço. Quando completamos seis anos de namoro, nós saímos pra jantar, pra comemorar. Daí eu mandei, né? Flores, um cartão. E nesse cartão eu coloquei no final. Quer casar comigo? Falei assim, ó, eu recebi seu cartão e lá tinha uma pergunta. Então, eu te respondo, sim, eu quero. Mas quando? Quando a gente vai casar, né? Quando colocar uma data, né? Isso. E eu todo inocente. Aí ele falou, então vamos ficar noivos em setembro e casar em dezembro. Que data que você quer? Aí eu virei e falei, dia 13. Foi o dia que a gente começou a namorar. Foi dia 13. Eu gostaria de agradecer a todos que estão presentes. Vocês todos fizeram parte da nossa vida e espero que faça por muito tempo. Agradecer a toda a minha família que está presente hoje, aos meus avós que vieram de longe para poder estar aqui hoje, nesse momento mais feliz da nossa vida. Eu queria agradecer, em especial, a minha família, minha mãe. Para mim, família é a base de tudo. E graças a Deus, a minha mãe, ela é uma pessoa guerreira. E ela pôde dar todo esse suporte, tanto para eu ser a pessoa que eu sou hoje e aos meus irmãos também serem o que eles são hoje. E aos meus amigos e os amigos da Tati, que hoje também são meus amigos. É isso. A festa é feita com carinho. Espero que todos se sintam em casa e partilhem da nossa felicidade. A festa é feita com carinho. A festa é feita com carinho.